Três fatores que determinam a suscetibilidade hipnótica. Primeiro, genética. Segundo, treino. Terceiro, fatores socioculturais. Vamos explicar isso tudo, pra você entender por que algumas pessoas relaxam muito, outras relaxam pouco. Hoje, eu já posso afirmar que é cientificamente comprovado, inclusive pela Universidade de Harvard, inclusive sendo citado na revista Superinteressante, numa matéria sobre hipnose, que, assim como passamos características fenotípicas para os nossos filhos, como cor dos olhos, cabelo, enfim, passamos comportamentais também, dentre elas, foco e concentração, que levam a estado hipnótico. Eu percebia isso empiricamente, quando eu praticava hipnose de entretenimento, percebendo que eu hipnotizava uma pessoa, e eu pedia para chamar o pai dela, e o resultado era o mesmo. O filho, o resultado era muito parecido. E quando eu pegava uma pessoa muito resistente também, o pai ou o filho era muito resistente, como se tivessem famílias diferentes. Então, realmente, tem pessoas que geneticamente são muito pré-disponíveis. Eu posso estar andando na rua e chego na pessoa e falo assim, escuta, hipnose é isso e isso, quer fazer hipnose? Quero, durma. E ela já alucina, vê o xireque do lado dela, e ela, o que é isso? Acontece com todo mundo nesse nível, nessa rapidez? Não. Tem pessoas que estão prontas, parece que elas já vieram com o chip da hipnose. Enquanto outras vão ter que treinar muito para chegar próximo àquela. Quando eu comecei a praticar auto-hipnose, a minha visualização era nebulosa, preta e branca, e eu não conseguia interagir muito com a cena. Hoje eu posso dizer que ela é 3D, 4D, fluorescente, colorida, Full HD. Mas foi treino, repetição. A pessoa senta para fazer meditação, passa um mosquito, está vendo? Isso não é para mim e não faz mais. Bom, requer prática, prática, prática. Então, eu tenho muitos alunos e eu sou o próprio caso. No meu primeiro curso de hipnose, eu não entrei em transe profundo, eu estava com um certo receio de passar vergonha, alguma coisa assim, uma coisa minha, e fui me soltando nos outros treinamentos. Então, o treino é muito importante para você aprender. Existe um passo a passo para entrar em transe? Alguns já sabem ele, outros têm que acessar. Imagina que o transe é como se fosse uma frequência de rádio. Você sintoniza aquela frequência. Uma vez que você sintoniza aquela frequência, você encontra ela com muito mais rapidez e velocidade. Cada vez mais rápido, cada vez melhor. Por isso que tem pessoas que falam, eu posso estar onde eu estiver, eu consigo acessar a concentração que eu preciso para me dedicar àquilo. Porque ela está muito bem treinada a entrar naquele estado de recursos. Outro fator, talvez o mais impactante, fatores socioculturais. Você acha que as crenças da pessoa impactam nisso? A religião, a criação dela. Então, eu já tive pessoas que abriram os olhos e falaram o seguinte, Lucas, eu não estou relaxando muito, eu acho que a minha religião não permite isso. Ou então, fatores externos, fisiológicos. Ah, eu estou apertado para ir ao banheiro. Estou com uma preocupação em pagar uma conta. Talvez algum fator atrapalhe naquele dia. Num outro ela entraria em transe. Mas naquele dia, tinha uma preocupação muito grande com alguma coisa e aquilo atrapalhou. Cultura. Se eu der um curso de hipnose na Índia, provavelmente, grande parte dos alunos entrarão em um estado profundo de transe. A cultura deles é muito aberta a tudo que é holístico. Principalmente, estado alterado de consciência, para eles hipnose é fichinha. Eles fazem coisas muito mais avançadas. Ao passo que se eu for na Alemanha, talvez eu tenha um pouco de dificuldade. Não porque o alemão é diferente geneticamente, mas culturalmente. São mais focados em quê? Hemisfério esquerdo do cérebro. Lógica, computação, matemática, automobilística. Então, talvez eu precise de gastar um pouco mais de tempo para quebrar o gelo deles e conseguir hipnotizá-los. Enquanto, talvez eu vou num local que já é mais caloroso, que cria-se um rapor mais instantâneo, que julga menos, talvez eu consiga ter um procedimento melhor. Então, os fatores socioculturais influenciam completamente a sua aceitação ou não. Crença, religião, criação. Como eu disse, quantas vezes o seu pai disse, pare de pensar essas coisas, pare de imaginar essas coisas. Ali já foi recalcando a sua habilidade de imaginar. Eu acho engraçado e curioso que, às vezes, eu faço hipnose com uma criança. E eu entro no mundo lúdico dela e falo assim, imagina esse carrinho voador. E ele vai voando pelo céu. E a criança, uau! Aí eu faço isso com o idoso, por exemplo, com todo o respeito. O idoso é hipnotizável, mas teve uma experiência de vida e uma criticidade. E aí eu falo assim, então esse carrinho voador está agora sobrevoando a cidade tal. E o cara só olha assim, primeiro que isso é uma caneta, senhor Lucas. Segundo que se fosse um carro, carros não voam. Então não faz sentido essa metáfora agora. Ou seja, quanto mais crítico você fica, quanto mais ego, 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 quanto mais você acha que sabe, acha que sabe, acha que sabe, acha que sabe, menos você se permite essas experiências. Já viu, talvez, algum treinador, algum palestrante, que é muito pomposo, ele chega com um ar de superioridade, como eu sei tudo, vocês não sabem nada. E agora, não fala bobagem não, sei o que eu te corrijo. Porque eu sou doutor isso, início daquilo, fiz isso, 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 isso. São os que mais choram na terapia. Vazio interior, tendo que mostrar o que eles não eram para os pais, querendo aprovação dos pais, aprovação social. No fim, pessoal, nós somos tudo a mesma coisa. Todos vão chorar, vão, todos têm traumas, todos temos anseios, temos crenças. O que podemos é melhorar isso. O que eu faço de diferente, sabendo o que eu sei? Ora, já tive vezes de receber um elogio de uma pessoa. Lucas, como assim? A pessoa te fez isso, 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 e você está de boa. Ora, eu recebo frustração, eu fico frustrado, eu fico triste. Mas logo, eu percebo que eu tenho técnicas para dar um novo sentido para aquilo, e talvez em cinco minutos eu já estou bem de novo. Enquanto uma pessoa, às vezes, recebe uma frustração e vai ficar triste três, quatro semanas. Certo? Música Legenda Adriana Zanotto